Hoje, meu pai conseguiu uma entrada para a Escola dos Ricos! Escola dos Ricos é cheio de pessoas estranhas! A escola é feita de ouro, por isso todo mundo que tá lá é rico e não gosta de mim e nem do meu amigo Zing! Isso agora, a gente vai dar um jeito nesses ricos! Quem sabe ficar mais rico que eles? Deixa o like e se inscreve! Uou, Heine, vamos pra casa! Chegou a hora de comer! Ai, eu tô esfomeada! Se você me der um hambúrguer desse daí agora, eu te dou um beijo! É óbvio que eu não quero! Ah, eu quero só comer! Ai, vamos entrar! P-p-p-p-peraí! O que é que tá acontecendo? Ah, ah, você é o... Quem é esse velhote aí? É melhor você não falar assim dele! Ele também é conhecido como meu! Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! Eu sei que você é meu pai! Mas o que é que você tá fazendo aqui, velhote? Já disse pra não invadir minha casa! Eu consegui uma vaga pra você na Escola de Ricos! Hã? Peraí, você vai sair da nossa escola? Ah, pai! Eu não quero ir pra uma Escola de Ricos! Lá só tem mimados e pessoa que se acha! Não, filho! Você tem que ser rico! Mas eu só quero comer um hamburguerzinho muito gostoso! A partir de amanhã, você começa a escola! Mas relaxa! Você vai se entumar muito fácil! E todo mundo vai gostar de você! Porque você é bonitão! É, e como você sabe que eu sou bonitão? Ué, você parece comigo, né? Ué, e você é feio, pai! Hum, como ousa! Tá bom, vai! Mas eu não quero ficar longe dos meus amigos! Filho, você não vai ficar longe! Você vai estudar numa Escola de Ricos e eles numa Escola de Pobre! Ah, pai, isso é preconceito, hein? Não vem, não! Tá bom, tá bom, tá bom! Você vai ficar rico e é isso! Tá legal, até que não é uma má ideia! Já sei! Eu vou tentar me mudar pra mesma escola que você! Daí a gente vai ficar junto pra sempre! Hailey, para de viajar! Essa escola é uma fortuna! E relaxa, eu vou fazer o máximo pra voltar pra nossa escola! Não vai demorar muito, tamo junto, viu? Tá legal! Mas vai rápido pra eu não ter que chorar! Tá bom, tá bom, que isso! Ah, Escola de Ricos! É super maneiro! Caramba, que da hora! É, até que eu fiquei estiloso com essa roupa! Mas, vamos entrar agora! Hehehehe! Calma, calma, moleque! É, 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 é! Que que foi, ô Claudinho? Meu nome não é Claudio, é James Watson! Ah, foi mal, James! Sei lá o que, das quantas! Pra entrar na escola, tem que dar dois diamantes! Hã? Ah, mas, eu consegui bolsa na escola, por que que eu tenho que pagar? Por quê? É assim que funciona aqui! Ou você é pobre? É, eu? Haha, é, um pouquinho! Ah, tá legal! Nossa, o pessoal tá todo vestido de vermelho e só eu tô de azul! Ah, aquele cara também tá de verde! Uh, uh! É, oi, tudo bem? E aí, cara, quem é você? Hehe! Eu sou o Zing, o alienígena, e esse cara não me deixa em paz! Peraí, ele tá falando que você é pobre? É, isso mesmo! Como você sabe? É, porque você tá de verde e as nossas roupas são de segunda mão, ou seja, nós dois somos pobres numa escola de ricos! É porque o verde tem a ver com isso, não gostei! Verde é a cor do dinheiro! Hahaha! Verde é a cor de alienígena, mas você não é um alienígena de verdade, né? Não, não, só não! Ah, tá! Bom, ei, cara, muito prazer, meu nome é Goten! Você é pobre, saiam de perto de mim e não se encontrem mais comigo na escola! Hum, acho melhor a gente ir pra sala de aula, porque o snob ali tá querendo falar com a gente não, hein? É, vamos logo! Ah, tá legal! Aí, Zing, o que então se a gente fosse pra sala de aula e tirasse um 10 pra mostrar pra eles que a gente é mais inteligente? Isso aí, vamos lá! Uhul! Tô muito ansioso! Peraí, não vai me dizer que os armários da escola são feitos de ouro maciço! Cara, isso é ouro de verdade! Já sei, vamos pegar e vender, daí a gente compra uma roupa nova! Vou levar pra casa, acho que vou guardar na minha mochila! Peraí, eu não trouxe mochila! Ah, dá pra guardar no bolso! Vem, vem, vem! Cara, que assim, vamos logo antes que a gente perca o tempo! Cuidado, cara! Acho que eu tropecei! Ah, por que todo mundo rindo de mim? Ai, ai, tá bom! Para em dirigir dele, ele só caiu! Ai, que panaca! Ainda por cima é pobre! É, foi mal, gente! Você é pobre, moleque! Mas que estranho! Nenhum pobre entra na escola! Como vocês entraram? Esses dois alunos passaram na prova! E por isso o alienígena e o garoto feio velho com cabelo branco estão na sala! É, acho que... Chamou de velho! Não é porque meu cabelo é branco que eu sou velho não, professor! Você que tem uns quarentão aí deve saber disso, como é ser velho! Ha, ha! Aê, acharam graça de mim! Tô rindo de você! Nota zero! Ih, ficou bravinho! Não faz mais isso! Não faz mais isso! Tá bom, tá bom, tá bom! Não vou fazer, não! É assim, vamos sentar aqui! Aqui, pronto! Ai, achei um lugar muito bom pra me sentar! Pronto! Aê, bom! Você vai sentar comigo! Vai ser super maneiro isso aí! Ha, aê, galera! Olha lá! São os pobres! Eles têm que sentar junto porque não tem dinheiro! Ha, ha, ha! Ah, e aí? O que tem a ver só porque não tem dinheiro? Quer dizer, não tem dinheiro mesmo, não! Você tem? Tá passando que eu tô liso aqui! Ah, então ele não tá mentindo, não, hein! É, mas... É, é! Uma bancada! Tá tirando! Você é muito... Você é muito... Mancão! Ah, é! E não fala com ninguém da escola, não! Senão eles vão ficar pobres igual a vocês, tá? A gente se vê no intervalo, pateta! Hã? Ué? Ué! Ele quer me encontrar? Eu acho que ele quer ficar pobre igual a gente! Ah, já que você quer ficar pobre, pode colar com a gente mesmo! Porque nós é pobre mesmo! Ha, cala a boca! Ah, tá bom! Vamos pra essa missão na aula, vamos! Uou! Ai, a merenda daqui deve ser maravilhosa! Quanto que é esse bolinho aqui, hein? Pegar esse aqui... Ah, oi! Esse daqui eu não sei, eu só tô pegando! Deixa eu ver o preço aqui! Ah, um milhão e trezentos por esses bolinhos, tem que ser muito rico! Ah, eu não quero mais não, vou ficar com a minha sopinha mesmo! É, essa sopa aí é boa, é, cara? Ah, dá pro gasto! Já sei, vão sentar com esses caras aqui, ó! Que? Sentar com a gente? Olha essa sopa aí de gororoba desse Lilígena! É, essa sua sopa tá meio gororoba mesmo, hein, Arinho? Ah, mas bota a fome! É, e não foi tão caro, ó! Pense pelo lado bom, gente! Não! Pobres não sentam com a gente! Ah, tá legal, tá legal! Aí, senta comigo aqui! Hã? A menina tá chamando a gente pra sentar com ela! Ah, tá bom então! Aí, gente! Prestem atenção! Não deixem essas pessoas falarem mal de vocês, não, tá? Ah, relaxa! A gente nem liga! Ele estranha com inveja da gente! Ah, e outra coisa! Esse cara aqui, ó, é um alienígena! Ah, isso é estranho, porém interessante! Aí, que tal vocês andarem comigo agora? Eu realmente não gosto de andar com essas pessoas ricas e vocês parecem bem mais interessantes! É, bom, a gente não tem dinheiro, mas a gente é feliz pelo menos, né? Sim! Muito bem, então vamos fazer o seguinte, a gente se encontra pra lanchar depois da escola! Ah, pode crer! Beleza! Mas só tem um problema, é que meu armário desapareceu, então... Eu tô um pouco sem dinheiro, mas a gente se encontra lá, beleza? É... Eu tenho que ir, a gente se vê! Tchau! E aí, Zing, o que você tá achando da minha casa, cara? Cara, eu tô gostando, ela é gigante! Oh! Você não sabe nem na metade, cara! Afinal, a minha casa é super maneira! Fica vendo o mortal carpalho! Esqueci que eu tô de roupa! É, cara, vai molhar a nossa única roupa! É mesmo, é o nosso único uniforme da escola dos ricos! Sinceramente, o pessoal rico é muito snob, não gostei! A única menina rica que eu gostei foi aquela lá que cumprimentou a gente! Sim, ela é gente boa! Ah, falando nisso, a gente tá atrasado pra encontrar ela! Verdade! Ah! Aqui, ó! Vamos com o meu carro! Ah, tá! Vamos! Isso aqui é um carro, não é uma nave espacial que você tá acostumado, mas fazer o que, né? Uh! Tá, eu tenho que te contar uma coisa! Ah! O quê? Eu realmente sou um alienígena! Não fala para mim, não fala para mim! Ah! Ele é um alienígena! Calma, cara! Calma, calma, calma! É, me molhei de novo, que ah, velhinho! Ah, não! Peraí! Vamos lá! Sing, eu vou sentir mal para sentimento! Você acha que pode acontecer alguma coisa com a gente no caminho? Tem alguma forma da gente se defender? Alguma forma da gente se defender? É, alguma coisa! Uma arma alienígena! Tá, eu tenho sim! Olha só isso aqui! Oh! De onde você conseguiu essa arma laser? Essa daqui eu consegui em Marte! Peraí, você é um marciano? Não! Ah, você só comprou em Marte mesmo! Ah, entendi! Ah, tá bom! Então vamos lá, cara! Se a gente encontrar algum daqueles valentões, a gente dá um jeito neles! Isso aí! Oh! Ah! Que isso, que isso, que isso! Falando neles! Ah, eu sabia que eles iam aparecer em qualquer momento! E aí o alienígena, não aprendeu a se vestir ainda? Tá falando de mim ou dele? Ah, os dois parecem ser alienígenas! É, mas eu não sou, tá? Eu sou um cara normal e muito bonito e descolado! Inclusive tem uma menina que gosta de mim! Ah, é? Qual o nome dela? Hailey, por acaso? É, acertou! Caramba, chutei, mano! Ah, tá bom! Relaxa, olha só! A gente vai dar um jeito em vocês! Isso aí! A R, como vocês pensam que vão fazer isso? Até parece que vocês têm armas de alienígena! É! A gente tem! Ai, meu Deus! Toma! Toma! Aê, boa, gente! Isso aí! Toca aí! Isso aqui é um toque dos humanos! É só tocar a mão no outro e aí tocou! Eu sei! Ah, tá! Você quer dar muito tempo na Terra, né, cara? Aham! Ah, relaxa! Aí, pessoal! O que tá acontecendo? Eu ouvi uns barulhos de tiro alienígena, mas não foram vocês, não é? Ah, que nada, gente! Tá bom, foi o Zing, foi o Zing! Eu? Ah, quer dizer... Bom, não foi ninguém, não! É porque a gente tava assistindo um filme de Guerra nas Estrelas! Aí! Isso aí! O que você acha que a gente comeu um Mac gigante? Hum, isso existe? Ah, que pergunta boba! Aí, moça! Me faz um Mac gigante! Tá legal! Ele custa um milhão de reais! Ah, bota na conta daqueles caras de vermelho que estavam ali na frente! Eles têm bastante dinheiro! Ah, legal! E pega batata frita extra! E batata frita extra! Aí, gente! O hambúrguer tá aqui! Nossa, que hambúrguer gigante, cara! Eu sei! Pera aí, Zing, que cara é essa aí, hein? Eu tive uma ideia! Que ideia? Vamos transformar esse hambúrguer no maior de todos! Pera aí, você consegue fazer isso? Você tem uma arma que transforma as coisas em gigante? Sim! Então faz fica gigante aí! Vamos lá! Três, dois, um, vai! Ah, Zing! Mais o quê?